Aracaju experimentou durante 12 anos um progresso e desenvolvimento muito grande nas gestões lideradas por DED e depois substituída por mim na prefeitura de Aracaju. A cidade cresceu, se desenvolveu e nós chegamos a ser a capital da qualidade de vida do país. A cidade que ostentava os melhores índices de desenvolvimento humano do Nordeste e do Brasil. Infelizmente, esse desenvolvimento foi ceifado com a presença de João Alves na prefeitura de Aracaju, que tem conseguido destruir tudo aquilo que construímos e que tem dificultado o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. Por isso mesmo é que hoje é um movimento em Aracaju para que a gente possa recuperar a Aracaju que nós tivemos, bonita, bem cuidada, de qualidade de vida para as pessoas e derrotarmos esse projeto que tem infernizado e dificultado a vida do povo aracajuano. Então, o quadro político que vai nortear as eleições é essa polarização entre aquilo que nós fizemos pela nossa cidade e aquilo que a cidade hoje é governada pelas forças conservadoras lideradas pelo DEM. Obviamente que aparecem outras candidaturas, mas eu penso que nós vamos ter esse embate e é esse embate que vai se cristalizar e se materializar em 2 de outubro. Por isso é que nós estamos buscando construir uma frente ampla, lideradas por nós, mas sobre a direção do PMDB, do governador Jackson Barreto, buscando construir essa frente e encontrar uma candidatura capaz de galvanizar esse sentimento da cidade de Aracaju, de construção da cidade, ser uma candidatura capaz de derrotar o candidato do DEM e uma candidatura também que possibilite a retomada do progresso, do desenvolvimento, do crescimento e da qualidade de vida da cidade de Aracaju. A expectativa é muito grande. Em todas as pesquisas, de todas as forças políticas, de todos os partidos, eu sempre apareço em primeiro lugar, porque há um reconhecimento do nosso trabalho à frente da Prefeitura de Aracaju, há um reconhecimento e uma comparação. Quando compara aquilo que fizemos com o que hoje a cidade está vivendo, as pessoas sentem muita falta daquilo que Aracaju viveu no tempo passado, quando nós estávamos à frente da cidade. E, obviamente, que dentro desse aspecto eu passo o seu nome com mais possibilidade de derrotar a candidatura de João e de unificar as amplas forças políticas da cidade de Aracaju. Claro que ainda é um processo a ser construído, mas eu tenho muita expectativa de que haveremos de construir uma aliança lideradas por nós, pelo PCdoB, a cabeça da chapa, o PT indicando a vice-prefeitura com a Eliane Aquino, e nós termos o apoio e, vamos dizer assim, a liderança do governador Jaco Sombarrete e do PMDB para que a gente possa, construindo essa chapa, construindo esse projeto, a gente possa derrotar e Aracaju vai, com certeza, respirar melhores dias, o povo de Aracaju vai ter melhores momentos e eu tenho certeza que a nossa cidade voltará a ser a capital da qualidade de vida.